Gente, olha só, estou aqui com a minha gatinha no veterinário que eu quase perdi ela essa noite, gente eu vou fazer uns exames pra ver como é que está, porque a gente desconfia que é o coração e daqui a pouco eu volto pra explicar o que aconteceu com ela né, meu amor? o que aconteceu com ela esses dias e o que está acontecendo nesses dias que eu estou viajando né, então vamos ali fazer uns exames pra gente confirmar se é isso mesmo ó, essa é com o coração dela, ó isso tudo aí? tudo isso, ó tá bem grande essa aqui é a traqueia dela, ó essa traqueia que está fechando aqui tem uns treitamentos o radiologista vai colocar tudo no laudo que ele vê, tá? esse é o de barriguinha pra cima, olha o tamanho do coração dela isso aí que eu acho que está com o coração inchado, então, né? é, a gente chama de hipertrofia, né? então eu vou passar ali, vou passar o ultrassom ali só pra eu ver se não tem nenhum líquido aqui em volta desse coração, tá? uma infusão pericárdica, tá? mas aí chegando o laudo já te envio com o pdf, tudo certinho no whatsapp mas está grandinha é, é verdade, né? é é tipo, eu acho que a tosse pode... então aqui minha companheirainhazinha acabamos de passar pela consulta vou levar ela para o caminhão de volta e agora a gente vai lá pro posto pra pegar o escaninha pra gente descarregar ele a tarde, né? porque agora é de manhã ainda a gente está fazendo isso tudo junto e acabamos de comprar as coisinhas Belinha Belinha chegando lá no posto porque daí eu vou ficar lá esperando eu vou explicar pra vocês o que que... que a Belinha tem o que que está acontecendo, gente? é coisa de se desesperar já acabemos de descarregar todos os caminhões agora é finalzinho de dia tipo... é... quase seis horas da tarde e agora já está mais tranquilo e tal porque hoje foi muita correria durante o dia eu não tive tempo de gravar aí pra vocês porque foi dois caminhões pra descarregar cedinho a gente já se atrasou por causa da chuva que teve daí um ônibus, coisa na estrada então deu um atraso aí na viagem e daí assim, gente eu quero contar pra vocês com mais tempo assim o que que está acontecendo com a Belinha minha companheira de viagem aí de cinco anos na estrada comigo assim, eu saí de casa dia primeiro nem sei que dia hoje acho que é dia 10, sei lá é... que eu sou meio perdida nas datas e eu saí de casa dia primeiro e lá na... isso acho que era sexta-feira e na segunda-feira quando eu tava carregando o caminhão em cima da... do... do negócio onde carrega lá, né? da balança eu tava assim... assim sentada no banco lá atrás do nada eu só escutei ela ah... 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 eu olhei pra trás, gente, ela tava desmaiada desmaiada aí eu assim, meu Deus, que cabelinha tá fazendo? desmaiou ali atrás de mim eu não sei... ela não fez nenhum barulho antes simplesmente tava desmaiada a hora que eu vi aí assim... gente, eu sou mãe... dela, né? eu sou mãe dela a hora que eu vi isso eu fiquei desesperada porque ela não tem recurso nenhum né? então eu... meu Deus, o que que eu vou fazer? na hora, a única coisa que eu pensei eu fui fazer uma respiração boca a boca nela eu peguei a boca dela e ela fez assim, ó... não é, Belinha? a mãe fez... nisso que eu fiz isso do nada, instinto meu na hora, a única coisa na minha cabeça que veio foi aquilo sem ninguém pra ajudar que ninguém ia saber ressuscitar um cachorro eu fiz e ela voltou pra vida ai, eu fiquei desesperada, meu Deus, Belinha, o que aconteceu e tal? e assim... na hora, assim, eu me lembrei o que será que tá acontecendo com ela? aí eu me lembrei que ano passado eu fui fazer... ela tinha caído no caminhão ano passado daí ela faturou uma costelinha porque ela ficou na porta na hora que eu puxei a porta ela tava na porta pendurada é porque ela tava me olhando pela janela e eu não vi ela dentro do caminhão, né? daí ela caiu aí eu fiz um check-up nela ano passado por causa disso daí a costelinha colou normal só que assim, ó... lá eles me falaram assim, ó... nesse check-up a gente tá percebendo que ela tem um sopro no coração aí eu ia falar ai... o que 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 é? aí eles me falaram tem que fazer um exame chamado eco não sei o que que pode ser isso pra saber... confirmar esse sopro daí no fim eu não levei ela pra fazer esse exame aí... é... eu continuei a minha vida normal ela tava normal daí uns seis meses pra que ela começou a dar uma tosse daí eu tô pra levar ela no veterinário pra ver essa tosse que eu achava que essa tosse que eu andei pesquisando no Google é um... é... um negócio na traqueia que é um encurtamento da traqueia assim... fechamento da traqueia que daí dá... é... é... como vocês viram aí vocês vêem que no caninho dela tem uma parte que é mais fininha no raio-x eu achava que era isso que fazia a tosse que daí tinha que... é... fazer uma cirurgia pra largasse caso eu fechasse, né? só que daí agora, gente na segunda-feira ela desmaiou, né? aí eu peguei tá... vida normal daí eu já liguei pra tubarão já falei com uma clínica veterinária lá aí... é... eles falaram... eu falei o sintoma e daí eu já agendei esse eco pra chegar em casa eu fazer só que eu vou chegar em casa semana que vem por isso que eu já levei ela no veterinário pra ele já ir me dar remédio pra gente já ter um parecer do que que é porque pra descobrir mesmo só fazendo esse exame porque... é... no hospital às vezes até as pessoas vão lá é virose, dão qualquer remédio mas não pra saber o que a pessoa tem o cachorro tem que fazer o exame então eu vou fazer chegando em casa esse exame pra saber se é o coração mesmo mas pelo raio-x pelo que eu levei agora o médico já desconfiou que é do coração mesmo então vamos confirmar com esse exame eco não sei o que só tem em Criciúma em Florianópolis daí eu já liguei pra um cardiologista de cachorro lá em Criciúma e daí a gente vai meio que agendar pra... hora que eu estiver chegando em casa ele já me atender pra mim não ter que ficar esperando sabe? aí eu já tô meio que conversando no whatsapp com a mulher lá da clínica porque ontem segunda ela desmaiou na quarta-feira ela desmaiou de novo o que que aconteceu? eu peguei e parei o caminhão num posto nisso eu desci do caminhão comprei água e na... eu peguei a limba é... eu peguei eu comprei um galão de água gelada e eu tenho várias garrafinhas pequenininhas eu fui passar a água da grande pras pequenininhas aí fui lá passando a água das pequenininhas aí eu fui lá levei a aguinha pra ela botei a aguinha lá com a porta deixei a porta aberta né? eu deixei a porta aberta e fui ali passar a água pra continuar a viagem que eu fiz isso eu só escutei dentro do caminhão de novo de novo ela desmaiou tava deitada no chão do caminhão desmaiada eu de novo fiz aquilo peguei a boquinha dela e... como se fosse respirar por ela e nisso graças a dela deu uma acambaleadinha assim e voltou normal como se nada tivesse acontecido aí eu fiquei bem desesperada mesmo né? e assim ó... gente olha aqui ó... depois que eu percebi isso aqui dela o peitozinho deixa a mãezinha mostrar aqui filha deixa a mãezinha mostrar aqui ó... aqui ó... esse peitozinho dela aqui ó... tava... todo inchado aqui assim ó... tudo aqui ó... essa... essa bolinha aqui ó... parecia que ela tava com... com uma papada sabe? parecia... bem aqui nessa partezinha aqui aí eu assim... meu Deus... que que é? a gente fica meio perdido né? e daí eu... por isso que eu marquei... aí eu passei... eu peguei o caminhão fui dentro da cidade naquela clínica veterinária lá o rapaz muito inteligente eu achei também que é em Pimenta Bueno a clínica SOS Animais o cara bem inteligente porque na hora ele meio que já... sabe quando tu fala com uma pessoa e parece que ela sabe o que que ela tá falando? então atendeu ela super bem até tinha ligado pra outra antes a mulher disse que não podia me atender eu só pensei assim nossa mas é urgente não pode me atender né? então parabéns pro rapaz lá que me atendeu porque é um caso urgente né? eu tô em viagem e ele me atendeu super bem ótimo ai deixa eu tomar uma aguinha aqui olha aí aí assim aí a gente fez esse exame deu esse coração meio que inchado vocês podem ver o coração dela parece estar inchado aí ele deu um remédio pro coração que é vete e não sei o que quando eu dei pra ela parece que isso aqui desinchou sabe? parece que desinchou tudo só que a barriga dela começou a crescer parece que o inchaço daqui do coisa foi pra barriga e ela começou a crescer e a barriga dela crescer, crescer aí eu até liguei pra ele e tal mas eu acho que só que é como se um inchaço tivesse saído tudo do coração e passado pra barriga depois no outro dia já tinha saído assim então uma coisa que parecia que tinha um inchaço aqui mesmo mas ele fez ultrassom não deu líquido mas eu acho que o próprio coração dela tava inchado não sei o que que deu aí agora né gente graças a Deus ela tá melhor eu já fiquei até animada depois que saiu aquele inchaço então quer dizer que resolveu e parece que aparentemente que é isso mesmo né eu só vou confirmar fazendo o exame né o próprio exame eco não sei o que que é só em Criciúma ou Floripa aí eu vou levar em Criciúma que eu já tô falando com o cardiologista por aqui pelo WhatsApp e pra gente resolver pra ver porque eu acho que a Belinha agora a partir de agora ela vai ter que tomar remédio controlado pro resto da vida se for o coração mesmo vai ter que ser assim igual uma pessoa tomar remédio controlado porque senão não aguenta e esse negócio de coração é tipo uma coisa específica dessas raças Shih Tzu ai meu Deus o cachorrinho aqui Shih Tzu e outra ela gostou ó eu já tô olhando que que é esse o pitcher tu vai virar minha água virou minha água é um pitcher né então é isso ai né gente é eu tô aqui aguardando carga né pra me carregar até agora não apareceu nada meio que agora é final de ano já tá bem ruim de carga assim dos lugares já tá tudo fechando os carregamentos e é assim agora daqui até o final do ano vai ser assim ruim então é catar uma coisinha aqui outra ali e perna tchau pro abraço né então graças a Deus ela tá bem já consegui resolver o problema espero que eu consiga ela viva muito mesmo tendo que tomar remédio controlado que tudo indica que é pra isso né mas espero que ela viva muito tempo pra viajar muito tempo ainda comigo né minha gatinha e é isso ai beijos até mais até o próximo vídeo e tamo junto fui tchau